Você costuma acordar cansado? Você costuma acordar com a cabeça aérea? Parece que é difícil raciocinar, parece que é difícil pensar de manhã, é difícil sair da cama. E quando alguém conversa com você, vem uma irritação, um mau humor muito intenso. Isso é algo que tem várias causas, isso é extremamente comum em quadros de insônia, de ansiedade, de depressão, mas isso também pode estar relacionado ao que você faz e deixa de fazer antes de tomar o seu café da manhã. Como assim, doutor Marco? Sim, as nossas atividades, os nossos hábitos matinais em jejum, estão altamente ligados a como a nossa mente vai funcionar ao longo do dia. Nesse vídeo eu vou te falar os quatro piores hábitos que podem, de fato, estragar as suas manhãs para que você possa começar a mudar a partir de hoje. E além disso, nós vamos ver dicas práticas para que essa sensação de corpo pesado, de mente aérea, mente nublada, comece a se dissipar e você reconquiste a energia, o humor e a concentração para encarar os dias. Então, fica comigo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, prazer, meu nome é Marco Antônio Abudio, sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, seja bem-vindo. E nesse vídeo, como eu falei no início, nós vamos falar sobre hábitos que nós temos em jejum, antes de tomar o nosso café da manhã, que podem, de fato, ser muito lesivos para a nossa saúde mental e, de fato, dificultar muito as nossas manhãs e isso, obviamente, vai impactar no nosso dia, na nossa produtividade, nos nossos relacionamentos. Existem duas principais, dois tipos de causas para que a gente tenha um humor de manhã ruim, tá? O primeiro tipo de causa é se você tem algum transtorno mental não diagnosticado. Transtorno mental é um termo que não é um termo muito agradável, muito popular, mas, basicamente, isso é a forma como a medicina, como a ciência atual, classifica padrões patológicos de pensamentos, de ações, de sentimentos, que, às vezes, a nossa mente fica presa. Nossa mente, então, ela entra nesses ciclos, nesses padrões tóxicos. E cada um desses padrões vai receber um nome. Os nomes, eles são diferentes? São estranhos? São. Mas o importante é entender que, por mais que esses nomes sejam diferentes, isso simplesmente quer dizer um tipo de padrão tóxico que a sua mente está inserida. E isso tem uma função só, que a gente possa saber onde atacar e como melhorar, certo? Os três principais diagnósticos que estão associados a esse cansaço, esse mau humor, desse sentimento ruim de manhã são a depressão, principalmente um tipo de depressão, que é uma depressão atípica, muito comum, na depressão do transtorno bipolar. Eu não vou me alongar em explicar isso, mas tem um vídeo aqui no canal, tem vários vídeos, aliás, em que eu falo sobre depressão, falo sobre depressão bipolar. O importante é saber que isso é somente uma definição de um padrão de sintomas e que esses quadros, eles são para serem reversíveis. Então, depressão, principalmente depressão bipolar. Número dois, transtorno de insônia. Aliás, a insônia, do ponto de vista estatístico, ela é até mais comum mesmo do que a própria depressão. Então, quem sofre de insônia, que é uma dificuldade para iniciar o sono ou uma demora para voltar a dormir uma vez que você acorda de madrugada ou então acordar antes do horário programado, ficar rolando na cama, não conseguir dormir mais ou uma sensação de sono não reparador, se a insônia, ela é definida por isso. Tem vários vídeos aqui em que eu falo mais sobre insônia, mas uma das características da insônia é você acordar de manhã e ter algo que nós chamamos de inércia do sono. Quem faz, quem é aluno do programa Sono Pleno, que é um programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia online, que tem a mesma eficácia do tratamento presencial, que faz parte de um dos treinamentos da saúde da mente, os alunos lá, eles conhecem isso e eu abordo isso com eles porque essa sensação de que você demora para ligar, que você demora para ficar alerta, que somente ela fica ali, vamos dizer assim, numa marcha lenta, ela fica na primeira, segunda marcha, ela não engata, essa questão de marcha aí talvez quem é mais jovem nem veja mais carro com marcha, mas eu acho que ainda existe, a gente colocar aquela marcha ali e parece que o carro não anda, a gente não sai da segunda marcha. Então muitas pessoas têm essa sensação na primeira hora, na segunda hora depois que acordam e quanto pior a qualidade do seu sono, maior a chance de você ter esta inércia do sono. Isso, enfim, tem várias causas, tem pessoas que têm essa predisposição a ter isso, mas a insônia é uma das principais causas, tem uma insônia não tratada, depressão, insônia não tratada e o terceiro são quadros ansiosos. A ansiedade, ela pode gerar muito cansaço, muita falta de energia devido a um esgotamento, a um gasto brutal de energia que o corpo tem, porque ele fica muito alerta. Eu falo disso em outros vídeos também. Não é tão comum a ansiedade, quando é só ansiedade, qualquer que seja o tipo, pânico, agorafobia, ansiedade generalizada, fobia social, não é tão comum que ela dê esse cansaço de manhã. O que pode ocorrer é a pessoa acordar de manhã com uma crise ansiosa ou já checando o próprio corpo, procurando se vai ter um sintoma, se não vai acordar preocupada com as coisas que vai ter que fazer durante o dia. Agora, não é tão comum esse peso mental e esse peso físico, mas pode acontecer em alguns casos. O principal é a insônia e depressão. Isso é uma das causas. E a outra causa são pessoas que têm um cronotipo mais noturno. O que é isso? Cronotipo, isso eu falo em eventos da maratona do sono, são eventos em que eu falo sobre o funcionamento do sono para a gente poder entender e começar a dormir melhor. O cronotipo, basicamente, é o tipo do seu relógio biológico. Tem vários tipos de cronotipo. As definições clássicas vão dividir em três ou quatro. E tem um cronotipo que é o noturno, ou o lobo, o Wolf's Chronotype. Basicamente, pessoas que são mais lentas de manhã, isso até do ponto de vista de velocidade mental. Elas não estão funcionando muito bem. Não é o período onde elas vão estar mais brilhantes. Parece que a mente não está clara de manhã. E elas vão funcionando melhor, elas vão ligando, pegando no tranco, o motor vai acelerando ao longo do dia. Então, ali, quando vai chegando umas três, quatro horas, parece que vem essa energia, elas se sentem mais produtivas. E, muitas vezes, elas vão ter sono muito tarde. Esse cronotipo está altamente relacionado à insônia. Não existe cronotipo certo e errado. Todos eles têm, caso eles sejam bem abordados, obviamente, eles têm a mesma chance de levar à qualidade de vida, sucesso, a sucesso financeiro, sucesso pessoal. Então, não tem jeito certo e errado de ter esse cronotipo. É importante que a gente entenda, não para a gente mudar, mas para que a gente possa conseguir minimizar as atividades de força mental nos períodos em que a gente não é bom, para que a gente possa otimizar nos períodos em que nós somos mais alertas. Eu vou dar um exemplo, que eu mesmo tenho esse perfil mais noturno, meu filho também, tem uma questão genética, tem outros fatores. Nós não somos bons de manhã. O período de manhã é um período em que, olha, em geral é difícil eu acordar de bom humor, eu não vou estar pensando claramente, eu faço as coisas meio que no hábito, eu já sei disso. E quanto mais a gente vai lutando contra isso, basicamente a gente vai se estressando mais. Mas a ideia é que, durante muito tempo, eu tinha a sensação, que é um conhecimento falso, uma informação falsa, de que Deus ajuda quem cedo madruga. Enfim, de fato é bom ter um horário para acordar, é bom, claro. Mas isso não quer dizer que você precisa ser igual àquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, pula da cama e está super enérgica. Não dá, isso é genético, isso não está associado ao fato da pessoa ser mais bem-sucedida que você. Não, não, não. Isso é besteira. A ciência não demonstra isso, tá? Pessoas de outros cronotipos, elas podem ser tanto quanto até mais brilhantes do que as pessoas que são mais matinais, tá? É que a gente fica, às vezes, vendo informações erradas, ou você tem que acordar mais cedo, nossa, eu tinha que ser assim. Não. A ideia é que esses cronotipos, eles são naturalmente mais lentos de manhã em termos de velocidade mental. Mas vamos falar, então, do jejum, né? O que o café da manhã tem a ver com isso e como que isso pode mudar a sua vida, tá? Então vamos falar sobre esses hábitos que estão associados a essa piora. Mas antes disso, eu quero lembrar você que não é inscrito aqui no canal, você que está aqui na primeira vez, de primeiro deixar o like aqui. Eu sempre acabo esquecendo de pedir isso, mas é importante. É importante porque isso ensina pro YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem um conteúdo que faz diferença, e isso faz com que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque o meu objetivo é levar informação de qualidade, informação científica, e principalmente informação prática que mude a vida das pessoas. E você dando like aqui, isso ajuda a... Você me ajuda nessa missão e ajuda mais pessoas. A gente ajuda a fazer o mundo diferente. E também se inscrever aqui pra receber as notificações, os avisos de quando tiver vídeo novo. Tem muita gente que vê, não é inscrito. Então não deixa de se inscrever, aproveita aí, ó. Faça isso agora, porque isso é extremamente importante pra gente continuar nesse trabalho, né? O maior canal, graças a vocês, de saúde mental do Brasil. Bom, então vamos lá, ó. Quais são esses quatro hábitos? Primeiro hábito que você, olha, não deve fazer de manhã. Você, assim, ninguém deve fazer isso de manhã, não é bom pra ninguém. É o quê? É você ter uma lista, tentar fazer uma lista de tarefas, ou não saber quais são os seus próximos passos logo que você acorda. Ou seja, você ter que pensar no que você tem que fazer durante o dia. Você fazer a sua lista de prioridades, de tarefas, logo de manhã, principalmente antes de se alimentar, é uma péssima ideia. Isso vai fazer com que você fique mais estressado, com que você faça uma lista de tarefas ruim. Provavelmente você vai ter dificuldade, você vai esquecer, vai ser difícil você priorizar. Isso vai fazer com que você fique mais cansado mentalmente. E isso, possivelmente, vai prejudicar o seu desempenho, o seu bem-estar ao longo do dia. Por que que isso acontece? Tem uma frase de um pesquisador, eu gosto muito dessa frase, né? Que a nossa mente, ela é muito boa pra ter ideias, mas ela é péssima para guardar as ideias. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós pensarmos na ordem que a gente tem que fazer as coisas, a gente fazer essa lista de tarefas, é uma coisa que o nosso cérebro não gosta. Ninguém gosta disso. Tem pessoas que são melhores, outras são menos, né? Tem menos essa habilidade, tudo bem, eu não sou também muito bom, nisso, apesar de que, obviamente, eu melhorei muito, né? Mas você não precisa ser bom. A ideia é que você faça isso de um jeito que seja mais útil. Isso, então, a nossa mente não gosta, ela gasta muita energia pra fazer essa lista de tarefas. Então, o ideal é que você faça isso mais ou menos uma hora, uma hora e meia, antes de você dormir à noite. Isso tem duas funções. Mas, primeiro, a sua mente não vai estar tão, ela não vai estar, assim, digamos, ligando os motores, né? Isso vai ajudar com que você faça uma lista de tarefas melhor. E depois que você fazendo isso, isso também é uma das dicas lá do sono pleno, isso ajuda a diminuir as preocupações que você tem quando você deita na cama. É uma das estratégias que ajuda a nossa mente a não se preocupar. Por quê? Porque você tende a descarregar, entre aspas, a colocar a sua atenção ali no papel. É como se isso desse autorização pra você não se preocupar com isso. E se você tentar fazer de manhã? Tentar fazer de manhã em jejum é ruim. Por quê? Porque quando o cérebro tá em jejum, ele não tá funcionando bem. O jejum faz com que a gente tenha que usar as reservas de glicose do corpo. Tem várias reações no corpo, mas, basicamente, o corpo tem que quebrar o glicogênio, tem que quebrar moléculas, às vezes de gordura, às vezes de proteína, pra colocar a glicose no sangue. E a parte do nosso cérebro que pensa, que faz essa lista de tarefas, que toma decisões, é uma parte que precisa de muita glicose. Se você tiver, então, em jejum ou desidratado, isso provavelmente você vai estar um pouco de manhã, porque você ficou ali seis, oito horas sem se alimentar, às vezes sem beber água. Isso vai ser péssimo. Então você vai estar lesando a sua mente. Não vai dar certo, você vai se sentir pior. Faça essa tarefa no dia anterior, acorda de manhã, e aí você vai fazendo, nesse começo, tarefas automáticas. Coisas que você não precisa pensar. Depois de uma hora, uma hora e meia, e depois que você tomar o seu café da manhã, e tem vários vídeos em que eu falo sobre hábitos saudáveis do café da manhã, aí sim, você vai dar uma olhada nisso, ok? Número dois, não faça exercícios de musculação, exercícios de treino intenso em jejum. Como assim? Tem muitos, enfim, tem um milhão de informações por aí, né? Tem muita gente que defende um milhão de dietas. E aqui eu não estou para brigar com uma ou outra, até porque eu não sou nutricionista, não é uma especialidade. Mas para questões de saúde mental, de funcionamento do nosso cérebro, você pode fazer atividade física aeróbica, uma caminhada, alguma atividade leve de manhã, sem problema. Agora, se você vai fazer um treino físico intenso, uma musculação, ou mesmo uma corrida mais fisicamente intensa, que você vai ter que se esforçar mais, isso não é uma boa ideia para o seu cérebro. Por quê? Porque, mais uma vez, isso vai fazer com que você tenha que gastar muito as suas reservas de glicose, glicogênio, muito rapidamente. Isso vai fazer com que o seu cérebro demore para conseguir se recuperar. Você vai ter um tempo em que a sua mente vai ficar meio aérea, o seu humor vai ficar desregulado até você comer, até você repor isso. Então, depois desse exercício, é possível que você, caso tenha que fazer alguma tarefa de esforço mental, que você não consiga que você fique pior. Então, não faça isso em jejum pela manhã. Claro que tem, enfim, 500 treinos aí que falam, enfim, que isso pode ajudar a X, Y. O que eu posso garantir para você é que isso não ajuda a parte de concentração e de humor do seu cérebro. Tá certo? Então, é muito importante que você possa fazer um exercício leve, mas que você, depois, para tarefas mais intensas, você coma primeiro e faça esse exercício físico intenso mais na hora do almoço ou à tarde. Tá certo? Bom, terceiro hábito, não tome nem decisões e nem discussões importantes pela manhã, principalmente antes do café da manhã. Isso é uma questão difícil, principalmente para casais que têm cronotipo diferente. Eu sei, eu tinha uma namorada que ela acordava de manhã com uma energia e ela, enfim, pedia uma série de opiniões, queria definir viagens, queria definir uma série de compromissos e eu não conseguia pensar de manhã. E aí, o que acontece nisso? Ou a gente vai tomar uma decisão que a gente vai se arrepender depois, porque a gente não estava pensando bem, ou a gente vai brigar. E normalmente as duas coisas, né? Só que se a gente não sabe disso, a gente vai, na verdade, acabar fazendo nosso relacionamento se ferir, se desgastar por conta de uma alteração ali no cronotipo. Então, não estou dizendo que essa é a única causa, mas eu passei por isso e isso é uma causa muito importante de desgaste nos relacionamentos, às vezes até em termos. Então, é importante você conhecer o cronotipo seu e também das pessoas que você convive, casal ou mesmo pessoas que você convive na casa e você possa combinar, mas o principal combinado não é com os outros, é com você mesmo. Se você sabe que esse período não é bom, ou seja, você não tome, não precisa dar essa resposta definitiva quando você está com essa mente assim, coma primeiro, beba água primeiro, aí você vai sentir, depois de alguns minutos, a mente clarear e aí sim, né? E aí, nesses momentos, você pode explicar para a pessoa. As pessoas, às vezes, vão aceitar, às vezes não, né? O ser humano é imprevisível, mas a gente influencia. Só que aí a gente vai focar na gente, saber que isso é uma proteção para você, tá? E isso é algo para ser ajustado. Então, o exemplo, né? Eu e meu filho, a gente não tem, a gente vai muito bom nisso, mas tem dias que eu estou mais no hábito de acordar cedo, ele está aí de férias e eu levo ele para a escola dois dias por semana, né? Ele entra às sete da manhã, quer dizer que a gente tem que sair umas seis, seis e pouco aqui de casa, né? E às vezes eu estou perguntando uma série de coisas, né? Olha, pegou a carteira, pegou o celular, como é que está isso, como é que está aquilo? E aí ele, ah, para agora, não. Claro que isso é algo que a gente vai ajustando e, obviamente, às vezes eu percebo, puxa vida, né? Passou, não tem problema, né? Opa, a gente vai, combina. Agora ele já não precisa gritar, olha, agora não, a gente combinou. Eu também já estou muito mais craque, mas esses pequenos ajustes melhoram muito, né? O nosso bem-estar, nossos relacionamentos, tá? E o quarto é não fique rolando a tela do seu celular nas redes sociais de manhã, tá? Em inglês, isso é chamado de scrolling, que é basicamente você ficar rolando o feed da rede social. Isso está altamente relacionado a ter um dia ruim, a ter um dia mais estressante, a ter um dia com menos foco. Isso faz com que você sinta mais estresse, mais culpa pela manhã e que você tenha mais dificuldade de parar de mexer no celular. Por que isso acontece? Porque a própria celular, a própria rede social, ela vai ativar emoções muito primitivas. E se você faz isso antes de tomar o seu café da manhã, você não vai estar com a área mais pensante do cérebro ligada. Então você vai estar refém de emoções primitivas. Você pode, então, pegar o celular. Aí você vai olhar o like na foto que você postou. Se você receber muito like, você vai ficar feliz, vai dar vontade de colocar, ver mais foto. Se não, você vai ficar já muito mais triste, as emoções ficam mais ensaltadas. Você vai rolando, aí você vai ver a foto de, enfim, um amigo, uma amiga sua que está em uma viagem X. Isso vai fazer com que a chance de você se comparar, de se sentir inferior, seja muito maior. Porque você não está conseguindo administrar essas emoções. Ninguém está, principalmente de manhã, em jejum. Então a chance de se sentir pior, inferior é alta. E se você vê uma mensagem de, enfim, de trabalho, alguém te criticando, te pedindo alguma coisa, o seu estresse vai ter um pico muito maior do que ele teria. Então uma dica, o ideal é não dormir com o celular do lado. Isso é muito importante, mas muita gente não vai conseguir isso. Então uma dica é, coloca no modo avião e coloca na sua cabeceira um copo de água e uma proteína com pão integral. Um sanduíche, sanduíche de ricota, sanduíche com pão integral de ricota, um sanduíche com pão integral com, às vezes, peito de peru ou, enfim, peito de frango. Porque a hidratação, quanto ao iogurte, e você ter uma proteína com carboidrato, isso, se você já se alimenta antes de ver o celular, o ideal é esperar um pouco. Mas se não der, fazendo isso, você já tem uma chance de não deixar a internet, enfim, as mídias sociais terem o poder de estragar o seu dia. Você está recuperando esse poder para você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo se vocês fazem algum desses hábitos, qual desses hábitos você vai começar a mudar e veja, anote aqui a diferença que você está percebendo no seu dia. Se você quiser saber mais sobre dicas de como melhorar a sua saúde mental, dicas práticas, não deixe aqui de se inscrever no canal, me siga no Instagram, no DR Marco Abud, e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar. Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!